O que é que o senhor acha desta iniciativa e porquê que resolveu aderir também? Aderir, porque realmente surgiu a ideia de avançar. Sem culpa do senhor, sem o tipo de exploração que pensa o que é, não é. E pronto, sou disposto a colaborar no pouco possível, isso é uma alcança. Até porque eu tenho uma loja, no entanto nem é daqui da Reguesia, e decidimos contribuir. De tudo que possível, pudermos. É uma forma de ajudar numa altura assim mais difícil, não é? E é uma coisa, as pessoas mais carenciadas são carenciadas com alguma coisa. Sem tipo de inovação, nem nada. O senhor resolveu ajudar, porque vê que há muitas pessoas que precisam nesta altura. Muitas vezes. A crise afeta muita gente, não é isso? Nesta zona. Portanto, a tomarem o produto já é até nível do país, não é? Só aqui é nível do país. Da maneira que está, eu acho que tudo é útil. Com que tipo de artigos é que o senhor... Neste momento, até foi uma coisa, uma cabaria de tinta, para ajuda. Eu custo zero. Ela custou uns euros, bastante. E além disso, foi o que eu preciso. Muito obrigada. Diga-me só o seu nome. José Maria Félix. Muito obrigada. Mas tem, tem isso.